Os filhos de Lulailaco, as múmias pré-hispânicas mais bem preservadas do mundo. Há mais de 20 anos, três crianças conseguiram comover a comunidade científica do país e do mundo quando seus restos mortais foram encontrados perto do topo do vulcão Lulailaco. Mas o que chamou a atenção não foi apenas a descoberta dessas crianças, mas seu estado de preservação e o mistério por trás de sua curiosa aparência. Esses três pequeninos eram de origem inca e foram oferecidos à montanha como parte de um ritual sagrado conhecido como Capa Cocha, há mais de 500 anos. Nessa cerimônia, os incas levaram as crianças em uma extensa procissão que partiu de Cusco até a montanha onde foram sepultados os corpos a 6.739 metros de altura com o objetivo de entregá-los aos deuses. Para os incas, na Capa Cocha, as crianças não morriam. Eles acreditavam que era uma passagem para encontrar os seus ancestrais e se tornarem deuses protetores das comunidades pertencentes às montanhas que para eles eram sagradas. O Lulailaco é o sítio arqueológico mais alto do mundo. É uma plataforma cerimonial. Cada criança estava em uma pequena tumba individual a 1,80 metros de profundidade. Foram enterradas e rodeadas por uma série de objetos que constituíam o seu enxoval. A mais velha das crianças é a donzela. Com cerca de 15 anos, foi descoberta sentada, com as pernas cruzadas e os braços apoiados na barriga, com um vestido castanho e um conjunto de enfeites pendurados em osso e metal, cabelos trançados e um cocar de penas. Acredita-se que a jovem pode ter sido uma das mulheres especialmente escolhidas como virgens do sol para serem oferecidas aos deuses incas. A segunda criança mais velha, conhecida como O Menino, com cerca de 7 anos, foi encontrado ajoelhado com uma túnica cinza, vestido de vermelho e uma faixa na testa com um enfeite de penas. Os tecidos de suas roupas são cerimoniais da mais alta perfeição e as cores indicam que pertenceram a uma elite. A última das crianças de Lulailaco é a Menina Raio, com pouco mais de 6 anos, assim chamada porque em algum momento, desde que ela foi enterrada em sua sepultura na montanha, um raio atingiu a superfície e queimou parte do seu corpo. Encontraram a menina sentada, com as pernas dobradas e as mãos semiabertas, com um vestido marrom e coberta com uma manta de lã. Hoje, as crianças repousam no Museu de Arqueologia de Alta Montanha, que depende da Secretaria de Cultura de Salta, e são mantidas intactas graças a um sistema de criopreservação. Os corpos estão em cápsulas a 20 graus abaixo de zero, com iluminação filtrada. Além disso, seus restos mortais são apresentados aos visitantes do museu individualmente e em rodízio, a cada seis meses, para que não sofram exposição prolongada à luz. Mais de 20 anos se passaram desde a sua descoberta, mas os filhos de Lulaylaco ainda possuem pistas que servirão para decifrar novos detalhes sobre a vida dos Incas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe aquele like, se inscreve no canal e aquele abraço! Tchau! 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 Tchau!